E a prefeitura vem realizando mutirões semanais de limpeza de focos do mosquito transmissor dessas doenças em diversos bairros da cidade. Desde o mês de maio, os agentes do CCZ visitaram cerca de 18 mil imóveis em 28 bairros. Eles encontraram 409 focos do mosquito nas residências e recolheram também cerca de 170 pneus. Acompanhe. Os sintomas da chikungunya são semelhantes ao da dengue. Febre, mal-estar, dores pelo corpo, dor de cabeça, apatia e cansaço. Porém, a grande diferença da febre chikungunya está no seu acometimento das articulações. O vírus avança nas juntas dos pacientes e causa inflamações com fortes dores acompanhadas de inchaço, vermelhidão e calor local. Nesta semana, mais cinco bairros vão receber mutirão contra o Aedes e os agentes já se preparam para o sétimo mutirão de combate ao mosquito, que vai acontecer na próxima sexta-feira, nos parques João e Maria, São Benedito, João Seixas, São Lino e no bairro Rui Barbosa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.